Bom galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, hoje vamos ver se conseguimos tirar umas bruta da água aí, umas bofuda da água aí, hoje a pescaria vai ser aí galera, na massa caramela escura, vou usar duas de caramelo escuro e uma massa de minhoca, massa de minhoca e aqui é uma ração de peixe triturada, que é lá bem pozinho, uma P40, hoje vamos pescar com chinus 7, uma linha aí 0,30 e a chumbadinha, aí ó, girador, o lacinho aí com os anzol e a chumbadinha, e nas ponteiras aí galera, vou estar colocando os starlight aí ó, vou passar a fita isolante aí no, bem no finalzinho aqui ó, para nós estarmos podendo ver starlight a noite aí, hoje vai ser pescaria à noite aí, vai ser meio complicado de filmar à noite aí, mas vamos ver o que que dá aí, beleza? Vou passar a fita isolante aí mesmo, não deu tempo de eu arrumar, deu arrumar as ponteiras inteligentes aí com o starlight em casa, meio com pressa do serviço aí, viemos direto aí ó, passei a fita isolante aí, ó, passei a fita isolante aí, ó, passei a fita isolante o ideal é assim galera, ó, o mulinete aqui ó, o mulinete aí, você tem que pôr o starlight aí ó, a mangueirinha virada para você ó, para você poder ver a hora que o tilápia puxar à noite aí, beleza? Olha o sisteminha aí, bora montar as outras aí? já está escurecendo, vamos ver se nós conseguimos pegar alguma tilápia à noite hoje, a ceva nossa vai ser ração de coelho com ração de cavalo ó, um melaço para cavalo aí, ração de coelho com ração de coelho e melaço para cavalo, para ter uns quatro quilos aí, eu vou bater na água aí antes de estar pescando, beleza? vou preparar a tralha aí e bora jogar a ceva na água, esperar escurecer para ver se tira umas bocudas aí, valeu galera, acompanha o vídeo aí! E aí galera, joguei a ceva lá para o parceiro lá ó, ó quem que veio comer lá ó! O pato E os filhotinhos Olha os patinhos lá Tudo comendo a ceba que eu joguei em cima Lá para o parceiro Galera Vamos preparar a massa Vamos deixar ela bem molinha Eu tinha mais uma De minhoque, mais caramelo ali Misturei aqui A ração é bem amarelinha A P40 aí é bem amarela Vamos deixar ela bem molinha Porque ela vai Ficou o tempo passando E ela vai dar uma puxada E vai dar uma firmada na massa Mais água e aí Mais água e aí E aí E aí E aí Aí galera Bem molinha Bem molinha mesmo Em cinco minutos Ela vai dar uma firmadinha Esse aí é o ponto Está jogando um pouco Aí em cima Onde a gente vai pescar Onde a gente vai pescar Isso aí Isso aí galera Já voltamos aí Aí galera Dá para ver os starlight lá Olha só Olha que ele subir lá Só travar A capilar Porque está Está com a massa na boca Hoje está complicado Está ventando para caramba Então está mexendo demais Com o starlight Vamos ver Vamos ver se nós Volta com a ação Beleza galera Está um quilo e setecentos Vai filmar? Não Aí galera Olha o tamanho da criança aí Não deu para filmar Porque está à noite Mas é boa Pense na briga galera Vamos ali pegar O negocinho ali Para nós Olha o tamanho da criança Rapaziada Olha aí ó Tilapea nativa aí galera Que top cara Que top mesmo Brigou para caramba Estava com o celular desligado aí ó Mas vamos A noite também é complicada aí Vamos ver se conseguimos tirar mais E tentar gravar a ação Não deu para gravar aí Porque estava Puxou Estava com o celular desligado Cheguei aí Cinco e meia Mais ou menos da tarde Já deve ser umas dez horas da noite Agora que elas encostaram aí Olha aí ó Isso aí galera Olha o pranchão aí Top demais Deixa eu me afastar mais aqui Essa é grande galera Essa é top mesmo Isso aí Vou pôr na água lá E ver se não é tiro mais alguma E aí galera Mais uma aí ó Ô rapaziada Eu vou por baixo das minhas Das outras Dos ossos ali ó Vai virar embolação aí Mas vamos tentar tirar Rapaz do céu Olha só Sumiu para lá Rapaziada Olha isso Show galera Vai demorar um pouco Para cansar aí Vai ver aí O clarão da lanterna Ela se manda de novo Vendo que aqui é cheio de mato Galera Vamos sentar de baixo ali Ali ó Vamos ver É galera Foi embora Sem chance Mas valeu a briga E valeu a emoção Essa porra Aqui é muito mato Entra debaixo dos matos Juliano Ah mas a briga aí Foi boa Isso aí galera Já voltamos aí Com mais ação Aí galera Eu tenho mais uma E aí Vamos ver Muito lato E aí E aí E aí O que é que está na mongola? Essa é mais pequena, hein? Aí, olha. Show, cara. Aí. Mais matilafes. Essa é mais pequena. Vai dar um quilo e meio, mais ou menos. Um quilo e pouquinho. Peguei duas já. Uma escapou aqui na beirada. E a outra aí me quebrou a varinha. A primeira que bateu me quebrou a vara. Mas faz parte. Isso aí, ó. Tote aí, galera. Isso aí. Vamos ver se nós tiramos mais alguma aí. Pena que é a noite. Não dá pra gravar bem aí. As ações aí. As ponteirinhas puxando aí. Mas tá valendo. Aí, ó. Top. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Temos uma ali, ó. Uma pequena aí, mais pequena. Essa top aí. Essa grandona aí. Acabei de tirar mais uma. São duas horas da manhã já. Estão puxando ainda. Quase duas da manhã aí. Estão puxando. Aí, ó. Vendo que não dá pra gravação. Muito escuridão aí. Mas é isso aí, galera. Olha aí, ó. Essa é top, galera. Essa aí é top, ó. Ó. Show, galera. Isso aí, galera. Valeu aí que assistiu o vídeo. Não deu pra gravar muito bem aí por ser a noite. Mas é isso aí. Um abraço a todos aí. E até a próxima pescaria. Valeu, galera. Isso aí.